Olá, hoje nós vamos falar sobre massas. Por que as italianas são as melhores? Bom, obviamente começa pelo insumo utilizado, que é o trigo, triticum duro, ele é mais rico em glúten, proteínas, portanto ele é mais duro mesmo, e ao mesmo tempo ele é mais flexível, elástico, durante o cozimento. Outro fator que muitos não sabem é a água utilizada. A água italiana é mais alcalina, ou seja, ela tem mais minerais, também gerando propriedades diferentes no impasto. E por último, o famoso, acho que alguém já deve ter visto, trafilato em bronze. O que é o trafilato em bronze? É um molde por onde a massa passa, que é de bronze. Isso faz o quê? Isso dá mais porosidade na superfície do macarrão, permitindo mais adesão dos molhos, portanto o prato se torna mais saboroso. Bom, essa é a dica de hoje da Casa Flora, importando experiências.